O PMDB está fazendo esses encontros regionais num histórico natural de encaminhamento do seu programa, da discussão, do debate. É o momento em que a população brasileira está nas ruas fazendo reivindicações, fazendo reclamações, fazendo queixas, levando a sua mensagem. Então o PMDB está fazendo o inverso. O PMDB está vindo às ruas, está vindo aos encontros para ouvir essa população, para conversar com essa população, saber as suas angústias, os seus suprimentos. O PMDB está vindo às ruas.